É só fazer assim que eu vou Me entregar nessa paixão É só fazer assim que eu vou Me entregar nessa paixão Eu nunca vi, eu nunca vi uma dama assim Toda sexy no ponto, tu me deixas desarmado Tá calado, és nota mil Que até o cego sonha a ver Toda chique de doer Ai, 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 tá me doer Toda amada Essa mulher é fogo Ela queima-me todo Eu me derreto louco Ela, ela, ela Essa mulher é fogo Ela queima-me todo Eu me derreto louco É só fazer É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou Me entregar nessa paixão É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou Me entregar nessa paixão Sua forma de falar O seu jeitinho de andar O cupido acertou no meu peito E desta vez sei que a pegou de jeito Será que eu vou falhar? Não Porque não a quero magoar Quero que seja de novo Quero que seja de um modo perfeito É só fazer assim que eu vou Me entregar nessa paixão É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou Me entregar nessa paixão Pois ela mexe comigo Ela é tão fofa Ela é feitiço Minha dama louca Ei Teu corpo suado Colado no meu Me toca a marranha Me beija aqui Eu, eu fico louco do jeito que ela me toca Eu, eu só quero sentir e beijar Essa tua boca Ela é perfeita, tem tudo o que o homem quer numa mulher O seu pedido é uma ordem, faço tudo o que ela quer Ela manda e obedece Não importa o preço É só mandar Eu vou É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou Me entregar nessa paixão É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou É só fazer assim que eu vou Me entregar nessa paixão É só fazer assim que eu vou Obrigado.